No Caio da Laranjeira Eu estava chorando de saudade da moreninha Sabinha tava cantando na beira da lagoinha Ai, sabia, você que eu daria de clia Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria De saudade da Maria Canta, canta, sabia, esse seu cantar do hino Não passa como eu, que só viva do recito Ai, sabia, tu é mais feliz que eu Você tem sua companheira e a minha já morreu Ai, sabia, você canta de alegria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria Vai buscar minha Maria Eu estava sentado, seu retrato eu estava olhando Lágrimas caía, sabia, ai, estava cantando Ai, sabia, você que eu daria de alegria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria Que eu choro é de tristeza, de saudade da Maria